É legal você ver as pessoas ali na frente, tão cheio. De manhã cedo você tem que passar a comida pra eles, né? Nós temos que vir aqui pra cozinha, né? Preparar as bandejas, né? Pra cortar as frutas. Pimentão, eles gostam muito de pimentão, porque tem caroço. A moranga também tem caroço, eles adoram. Se tiver estragado, manda de volta. A qualidade tem que ser perfeita, como se fosse pra gente. Se ele quiser comer, ele come. Se ele quiser comer, ele não come. E estão aqui pra servir eles. Tem veterinária, você tem toda a medicação, cuidado deles. Eles tomam uma cena de raiva. Bem cuidado, vai durar bastante tempo.